O pessoal que está falando aqui é João Paulo França e eu vim fazer um apelo a vocês que diante dessa situação do coronavírus a gente se una com equipe, a gente trabalha em conjunto e a gente sempre acerte nossas aflições e nossas dúvidas com o nosso supervisor, nosso apoiador de saúde. A situação não pode sair do controle e a gente precisa estar junto nessa. É uma situação que depende muito da contribuição de cada um de vocês.